Fabiano também, lá vai Fabiano, bateu, gol do Inter! Fabiano, Fabiano, uma bomba! O Mauro Betting dizia que o Flamengo não tinha tomado gol, que o Inter não tinha feito gol. E a gente dizia, quem sabe vai ser quebrado o tabu, Fabiano, um Inter, zero Flamengo, Mauro! E tem mais tabu na parada, o time do Internacional não marcava também um gol de fora da área, 18 partidas. O Flamengo não levava um gol de fora da área, há 14 jogos, e o próprio Fabiano não marcava um gol com a camisa do Internacional, há 11 partidas, gol do gol para tirar a zica de tudo para o lado. Vai cobrar Fabiano, autor do gol do Inter! Liberdade! Gol! Gol do Inter! Mas que liberdade que deixaram o Marcelo! Que liberdade! Dá uma olhada, reveja o lance para o time do Inter! E aí, meu amigo, não tem erro, não tem erro! Dois para o Inter! Zero, zero para o Flamengo! Agora, Ribeiro, parece que até a jogada ensaiada, você que acompanha os treinamentos do Inter! É, jogada ensaiada insistentemente nos treinamentos do Internacional! Tirson, do lado de cá, olha só a liberdade para quem? Para ele, Sandoval chegou na cara do gol, levantou, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai entrar! Gol! Christian! O artilheiro, o artilheiro, o artilheiro de uma jogada rápida que saiu daqui de trás! E aí a defesa do Flamengo, a defesa do Flamengo! Liberdade total, liberdade total para o Sandoval! Christian, que frieza para fazer o terceiro gol do Inter! Artilheiro, é artilheiro, 3 a 0, o Inter, aqui em Porto Alegre, em Mauro Betting! Outro golaço do Internacional, outra vez a competição dos primeiros 10 minutos, o Inter marcando um gol! Outra vez, como havia acontecido na Bahia, jogada em grande velocidade, contra a Copa, quase mano a mano, os jogadores do Inter contra zagueiros, aniversários! Outra vez o Sandoval fazendo assistência e pela 15ª vez o Christian marcando um gol neste Brasil! Greenville, América de Tupanzinho, de Pintado! Olha o cruzamento, olha a sobra! Gol do Marcão! Mas sobrou! Que presentão para o Marcão! E aí o Marcão, como um bom zagueiro, encheu o pé! Nossa Senhora! Dá uma olhada só que o Marcão fez a sobra! Ele falou, é comigo mesmo! E olha só! Lá dentro, 4 o Inter! 0 o Flamengo! Fernandinho, Fernandinho! Foi mal na bola o Juan! Também o jogador Fabiano da equipe do Flamengo! Eles bateram cabeça, ou melhor, o Gilberto e o Juan! A bola sobrou! O que agora está absolutamente certo! A gente vê o lance! O Marcão recebendo a bola! Posição legal! Está na mesma linha que o penúltimo defensor do Flamengo! Um gol absolutamente legal!